E aí tem armas no outro cilindro? Filho de puta! Estou a despedir-os caralho. O amigo dele está aqui também. Tem uma Winchester. Vou cobrar por aí. Já tenho Vector. Já tem que lutar. Foda-se! O amigo caiu em cima do outro cabelhão. Já tem a capa. Vector wins. Onde é que é o outro? Não sei. E esse foi qual? O cilindro? Ou o amigo? O do cilindro entre mim. Agora falta o outro. Não sei se também estava no cilindro ou não. E nas casas não está ninguém. Então este deve ser. Este é que foi o outro cilindro. Tem que estar no monte! 300 e vi de mim. Filho de puta! Eita! Ele tem um capacete. Fala-se! Anda a voa e quer fazer luta a China. Não faz luta a um barraquete qualquer. Aqui no meio. É o que? A shotgun? Inchester também. Vai. Eu vou subir isto. Em baixo. Não estou a ver agora. Acho que ele rodou. Espera ai. Veja Se não estiver deitado Está aqui Filho de puta Bitch E tal tem um cânion Vou até se atarracar Eles passam um cubipacho Estão chegando Agora são os teus É ir para dentro? Queres ver? Eu vim por aqui Vim aqui adentro Ah, senti aqui, senti vinho Do lado do lado deste armazém Do lado do lado está fora Está um dentro Ah Bem Estava solo não? Não, estava só Vou-me curar Molly, tu? Fui eu, fui eu Bom guys Está a crouch ainda E ai já me viu o outro Estás a chegar A hit Capitinhas Muito bem Bem não, mataste o que estava down Sim 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 Estás a chegar Esta merda em burn Foda-se 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 Eles pariam Foda-se para um monstro Esparam outra vez O foda-se para outra vez Foda-se Que nojo Olha Eu ia derretei o gajo todo Estás no sol Ele em pé Parado a esperar para cima Para dentro Eu ia derretei ali Foda-se Foda-se A puta de smoke Como eu me pei para ti Ai, era a sério Que nojo Este gajo tinha 20 Elos Isto aqui Olha, por acaso gostei da Ogo Ai que filha da renda Mas puta que pariu Este gajo também está cheio de il Vou levar este encarte Temos que correr Corre, corre, corre Rápido Rápido Ah não É Quais aqui em baixo Estes barraquinhos No da direita Dê-lhe um hit Barraquinhos? Mesmo nesta casa? Estes barraquinhos Aqui à frente Estão no da direita Vamos ter aqui para lá Esperei numa bala Eu estava a vê-lo pela frincinha da porta Estou a ver ninguém Está dentro Está dentro Está escondido Levou o hit Oh Está um que fora Acho que ele está a esperar Para o que está Está na outra casa Estou a esperar para o lado de lá Não, está um gajo na casa da esquerda Está noco Está dentro Está dentro O amigo está ali à esquerda Está? Nesta? Está Sim Mas fora, fora Depois desce Os ferros Nem eu achei mano Não sei o que Está com a granada Passou Aí ele Eu estava a ver Onde é que ele passava Estava a brincar aqui a esta caixa E vejo o corpo A passar E eu Passou Vinha-lo a morrer com a granada O mais certo é a Beringais Daqui deste lado Está ali Olha Aquela pedra A255 Olha Vamos aqui para cima Mas é Anda para aqui para estes calhaus Pedra A255 Estão ali gajo Eles se calhar têm visão para aí Olha Silenciados no cemitério Não é A cara Estou a ver esses Ao fundo Mandou bala É que eu não tenho silenciador Estão dois grupos lá Um está a noca Ya O gajo está lá mais O gajo está atrás da pedra Da árvore Espera aí Espera aí Está bom olha 30 segundos Anda para aqui Espera aí Esses já não chegam cá caralho Au Cais na igreja Morreiro Pronto vou-me curar Opa Filho de puta Espera aí Espera aí Estou cá em cima Agora eles Estou tudo fulido Oh Na igreja Sítio sabes Depois dela Entre ela e as covas Por isso tem cuidado Estavam mais ou menos aqui dentro Pronto é assim Daqui a 5 estamos cobertos de um lado É o lado direito Estava perto de mim Estava perto de mim Estava perto de mim Estava perto de mim Está no monte Manda bala Está a descer Desceu para a igreja Mataram A falta um peixe Estou a ver dois Estão dois lá em baixo Estou a mandar Estão dois a querer entrar nessa merda Tipo aqui neste canto Olha espera aí está aí um monte Eu sei Os outros estão lá dentro Estou a ver bala Só faltam esses Acho eu São cinco Voltam os dois Eu ajudei o Ajudei o gajo a matá-lo A dar knock Com a granada Que eu mandei uma granada para ali E dei um assi Um assi Um assi Olha nós estamos de onde? Aqui Eu sei Eu vou outra vez para o calhau Está bem fique aí Eu vou ver se ele está indo por este lado É aqui É para ti? Não É o único que falta Está aqui Ele matou o amigo do gajo Eu nem vi que estava ali Um Pronto Estou a ver esta entrada Mantenha aí Eles estão todos aí É um só Vê o lado direito Estão a ver o lado esquerdo Estava a ver que eles estavam todos aí Ele só tem aqui uma porta Pronto Ele aqui tem duas Estava a ver que ele sai e diz Que eu olho para aí Exato Já te puxei o oito vezes atrás Vou meter-me com a trem alta Está a ver está aqui Já vi já vi Já vi já vi Está nestas curvas Hum Estou despedido Filho de puta Como é que isto não foi é? Já vi que caralho Está a ver se está no meio Na pedra Na pedra Já vai Certei-lhe No corpo Está a morte Boa sorte Ia-se esconder Puta de fé 5kg Quanto é? 4 Está bom E ainda ronda caralho Can't die win